Questão de número 5 e 6 agora. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quantas opções de entrada ele tem? Ele vai ter A, porta B, C, D, E, F, G, H. Cada letra C aqui é uma porta. Observe que ele vai ter o total de 8 portas que ele pode estar entrando. Vamos supor que ele escolhe a porta A para entrar por ela. Para sair, ele não pode mais sair por ela. Então, ele vai ter agora quantas opções de portas que ele tem para sair. Todas essas opções aqui, que é um total de 7. Então, de quantas formas ele vai poder entrar por uma porta e sair por outra diferente da que ele entrou? 8 vezes 7, formas diferentes, que é igual a 56. Número 6. Num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais que um prêmio, então, cada participante aqui dos 12 só pode ganhar apenas um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmios? Vamos lá. Eu tenho 12 participantes. Então, os 12 participantes, eles podem ganhar um prêmio. Se dentre os 12, um vai ganhar o prêmio, esse carinha aqui, que ganhou o prêmio, ele não pode mais ganhar. Agora, eu tenho quantas possibilidades aqui? 11 possibilidades. E isso vai nos dar, fazendo a multiplicação aqui, 132 maneiras que poderão ser distribuídas um primeiro e um segundo prêmios. 132 maneiras que poderão ser distribuídas um primeiro e 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 um primeiro